Fala meu povo querido e amado que me assiste, eu quero trazer um recado muito importante para vocês aqui do canal, todos vocês sabem que eu tenho um canal parado, um canal que não está sendo usado, com 37 mil, 38 mil inscritos mais ou menos, e eu tenho uma amizade muito grande com o pastor Luciano, que eu trouxe ele aqui diversas vezes aqui no canal, e nós entramos em um comum acordo, e nós vamos fazer uma parceria naquele canal, diariamente, eu vou continuar com os conteúdos normais aqui no canal, trazendo meus conteúdos sobre as peripéries do mundo gospel, falando dos assuntos do mundo evangélico, mas porém, neste canal que nós colocamos o nome de Os Lordes, que seria Os Senhores, Os Lordes BR, nós traremos assuntos sobre política, sobre governo, sobre a música, sobre a influência satânica na música, já que o pastor Luciano foi satanista antes de se converter, e vamos trazer assuntos variados, assuntos que eu não quero misturar aqui neste canal. Então, eu peço que vocês vão lá, o link do novo canal estará aqui abaixo na descrição, eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo que nós fizemos, se você quiser saber o teor, o vídeo completo, é só você clicar no link, estará aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário está fixado, e ir lá assistir o vídeo no nosso canal, no canal Os Lordes, tá bom? E se vocês não são inscritos lá, se inscrevam, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fica aí com um trechinho de um dos vídeos que nós postamos hoje, e Deus abençoe. Vai falar do papo agora, né? É, vamos falar do... Comunista, cê vergonha. Comunista, vagabundo. Cachaceiro. Cerveja, Eduardo. Nós tomar cerveja, né, vagabundo. Cara... Safada, abençoa o Lula, ainda gosta de tomar cerveja, vagabundo. Abençoa o demônio, o papo é isso. Chegou, caiu, sei lá, o satanás levantou aqui. Não, essa aqui vai, vai, essa aqui não vai, não vou recortar, gente, essa vai ficar. É isso aqui. Caiu o teu lar aqui, homem. O diabo te levantou aqui, Caliço. O diabo... Meu Deus do céu, cadê a imagem? Cadê a imagem? Falei, sumiu. O diabo levou a imagem do celular do pastor Luciano. Falou, falou do Papa, rapaz, meu. Deve ser o exorcista do Papa que... Ai, ai. Tá fazendo uma pomba a nós. Pelo amor de Deus, cadê a imagem do homem, senhor? Ai. Será que eu caí? Acho que não. Deixa eu ver. Ah, não, deu, vou ter. Voltei. Isso aqui eu não vou cortar, não vai ficar. Gente, tá vendo como que o inimigo se levanta? Falou do Papa, o Satan Goste, já se levantou aqui, rapaz. Pior. Ai, ai. Gente, deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Olha aí, pessoal. Então, esse é o assunto que eu quero comentar aqui com o pastor Luciano, que é... Tá sendo manchete em vários portais de notícias, né? E eu achei aqui, procurando, achei no Isto É. O assunto, a matéria... Deixa eu aumentar aqui a tela. A matéria diz assim. Papa Francisco sugere possíveis bênçãos para uniões, né? De pessoas do mesmo sexo. Eu vou ler aqui rapidinho, pastor Luciano. Depois a gente vai dar o parecer da gente aqui. Sim. O Papa Francisco... O Papa Francisco sugeriu que poderia haver maneiras de abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo, respondendo a cinco cardeais conservadores que desafiaram a afirmar o ensino da igreja sobre a homossexualidade antes de uma grande reunião, onde os católicos LGBTQIA+, estão na agenda. Na verdade, eles estão discutindo como incluir essas pessoas de orientação LGBT no meio da igreja católica, no convívio católico, na comunhão católica. Na comunhão, na comunhão. O Vaticano publicou na segunda-feira uma carta em que Francisco escreveu aos cardeais em 11 de julho, depois de receber deles uma lista de cinco perguntas ou dúbia. E um dia antes, nele, Francisco sugere que tais bênçãos poderiam ser estudadas se não confundissem com a bênção do casamento sacramental. Olha só, não sei se você está conseguindo perceber a jogada, pastor Luciano, que na verdade existe uma parcela, inclusive fugiu o nome dele aqui, que é um cardeal que o Papa Francisco nomeou para cuidar da parte da doutrina católica e ele parece que ele é de viés esquerdista, como Bergoglio, né? Que também o Papa Francisco Bergoglio é esquerdista. E salvo erro, uma das pautas desse cardeal é mexer nessa esfera aí da questão da homossexualidade dentro da igreja católica. E veja bem a jogada, né? O Papa diz aqui, ó, o Papa, numa carta que ele fez aos cardeais, ele sugere que tais bênçãos poderiam ser estudadas se não se confundissem com a bênção do casamento sacramental. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que ele pode organizar um rito na igreja católica para dar a bênção para um casal homoafetivo, um casal homossexual, seja lésbico ou homossexuais, mas que não se confundisse com o sacramento do casamento entre pessoas de condição heterossexual. Então o que você me disse? Será que isso não é uma jogada? Porque qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Ele abençoar um casal, fazer uma cerimônia, dando uma bênção sacramental para um casal heterossexual na igreja católica e fazer também um rito igual de bênção, não seria a mesma coisa um casamento? Ou será que ele está querendo fazer um demolado aí? Na verdade, assim, Carlinhos, ele está, na verdade, preparando o caminho para a questão do casamento, da aceitação do casamento. Só que o que acontece? Como essas pautas polêmicas aí, elas não podem ser jogadas assim, sabe? Digamos assim, de uma vez só, tem que ser jogado paulatinamente para o povo começar a digerir e começar a aceitar paulatinamente. Então o que ele está fazendo? Primeiro, ele está, digamos assim, sinalizando uma aceitação, pelo que eu entendi aí, das pessoas na comunhão. É o que eu estou entendendo no primeiro momento, entendeu? Uma vez que haja essa aceitação e essa bênção, vamos dizer assim, se é que eles têm condição de abençoar alguém, as pessoas vão ficar lá congregando, vamos dizer assim, porque católico, na verdade, não tem compromisso nenhum. Desaparece uma vez por ano na igreja lá e diz que são católicos, mas tudo bem. Tem os praticantes, mas é minoria dentro da igreja católica. É minoria, é 10%, acho que 90%. A maioria são aqueles católicos de boca, né? Os que é católicos, mas não vai na missa nenhuma vez no ano. É nominal, nominal. Então eu entendo o seguinte, eu entendo que ele está fazendo essa sinalização semelhante ao René Kiviste, Kiviste, uma coisa assim. Kiviste, Kiviste. Kiviste, é lá da igreja Batista, tem o nome lá, IBAB, ali de São Paulo. É a mesma coisa. Ele, na verdade, o que acontece? Ele, para poder manter essas pessoas dentro da igreja, ele criou um departamento dentro da igreja, onde as pessoas ali são aceitas, entende? E sempre que toca no assunto de questão de comunhão e casamento e tal, ele resbala. Mas ele criou um departamento específico dentro da igreja, onde essas pessoas, tipo assim, têm atividades normais dentro da igreja, entendeu? É tipo um corpo de Cristo menor, entendeu? De pessoas homoafetivas que participam lá e têm as suas atividades dentro da igreja. Legenda por Sônia Ruberti